Música Ah, não tem importância Você não usa a calcinha? Me ajuda aqui, ó Ai gente, um apoio pra eu tô sem equilíbrio Caramba Meu, o que? Você quer brigar assim? Você quer brigar assim? Aqui, ó Gente, que povo estressado Olha agora, olha agora Oi, tudo bom? Posso sentar? Não vai atrapalhar vocês? Ai, eu perdi o horário hoje, você acredita? Do meu salão de beleza? Aí eu tô aqui com o meu esmalte, vou passar um pouquinho, tá? Moça, vai um pouquinho pra lá, você tá me atrapalhando? Isso Presta atenção Ô, presta atenção no quê? Como você tá colocando o pé? Não, ele tá me ajudando de apoio Calma, calma Apoio Você tá ganhando? Presta atenção Para, moça nervosa, ô Calma, Ricardo Calma Tira o pé do meu marido Que é isso? Caramba 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 Vixe, ô, esquisitão Casal esquisito Oi, João, tudo bem? Dona Raíssa João, hoje eu tô um pouco aduentada E eu tô precisando de ajuda Porque não vai dar tempo de passar no hospital Será que eu consigo alguém pra me ajudar? Vamos ver, né? Essa também é doidinha Olha o que ela vai aprontar Oi, gente, tudo bom? Só um minutinho Oi, moça, tudo bem? Ele pode me dar uma ajuda É que tá chovendo e eu tô com um guarda-chuva É rapidinho É só essa injeção aqui que precisa aplicar pra mim Tá? Ele pode aplicar pra mim? Você pode, moço? Aplicar pra mim? É aqui, ó É aqui, ó O quê? Que isso, meu? Isso, não Pode parar É isso, que isso Moça, é rapidinho É rapidinho É rapidinho É rapidinho É rapidinho É rapidinho Bem bolada Bem bolada Bem bolada Ô, moça Moça Por favor, você deixa ele me ajudar É que eu tô É rapidinho Mas eu tô precisando aplicar uma injeção E eu queria que ele aplicasse pra mim Claro Tá? Segura aqui pra mim Aqui, moça Não, o que que é isso? Você é louca O que é isso, meu amor? Você não se garante, não Você tá louca, não? Você não se garante, não É rapidinho Ele não vai nem pegar em mim Ele não vai nem pegar em mim Calma Calma Oi, gente, tudo bom? Com licença Eu preciso da ajuda de vocês É rapidinho Você deixa ele me ajudar? Será que seria? É só pra aplicar essa injeção aqui Rapidinho Segura aqui pra mim Ai, ele não vai não aplicar a injeção Mas é bem, bem rápido mesmo É bem rápido Promete Segura aqui rapidinho, moço Não, a gente não pode te ajudar Não pode Calma, moço Calma É aqui, ó É rapidinho Não, o que vai lá falar? Olha aqui É rapidinho É rapidinho Sensacional Vai numa farmácia Passa antes Não, não Não ficou Não, eu tô dizendo que não é não Eu tô dizendo que não é não Calma, eu já peguei a pique Ai, que grosseira Que grossa Oi Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube Você vai se divertir Tchau